O popôzão no chão, o popôzão no chão Eu parado no bailão, no bailão Ela com o popôzão, o popôzão no chão O popôzão no chão, o popôzão no chão Eu parado no bailão, no bailão Ela com o popôzão, o popôzão no chão E o fofozão no chão E o fofozão no chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa